Olá, sou a professora Dayana e a nossa aula é Desconstruindo a Democracia Racial em Florestan Fernandes. Então, gente, falaremos de Florestan Fernandes, um grande sociólogo brasileiro que também tentará interpretar a realidade brasileira, a formação do povo brasileiro, como que se deu. E, principalmente, desmistificar a democracia racial de Gilberto Freire. Quando eu falo desmistificar, o que seria isso? Bom, primeiro, nós temos um mito. O que vem a ser um mito? Algo construído, uma fantasia, até pode ser uma fantasia, mas algo que foi construído em cima de que há uma harmonia racial no nosso Brasil. Então, o Florestan Fernandes, ele vai desmistificar, ou melhor, desconstruir essa democracia racial. E começo falando para vocês que essa desconstrução se dá por quê. Olhem essa imagem. O que essa imagem faz com que vocês reflitam? Nessa imagem nos traz a diversidade, a diversidade que é o nosso país, esse país riquíssimo, esse país que é o Brasil, que é o Brasil indígena, que é o Brasil negro. Esse é o nosso país. E o Florestan Fernandes, ele vai nos trazer essas reflexões. Principalmente, qual o papel do negro na sociedade brasileira? Tivemos a abolição? Ok. Mas a abolição, beleza, acabou, libertamos os negros escravizados. Mas e aí? Como é que fica a vida da negritude? Tinha acesso à escola? Uma qualificação? Não. Não tinham. Então, por isso que o Florestan Fernandes, ele vai adentrar neste mundo. Ele vai mostrar que a sociedade brasileira não tem uma democracia racial. A sociedade brasileira não trouxe oportunidades para todos. Vem comigo, por favor. Quando nós dizemos aqui desenvolvimento econômico, é isso que ele quer nos dizer. O desenvolvimento econômico que teve no Brasil não alcançou a população negra. Por que não alcançou a população negra? Porque não beneficia. Eu preciso ter a negritude ali subalterna. Eu preciso ter a negritude ainda na senzala. Porque quando a senzala se levanta, quando a senzala entra para a universidade, a branquitude treme. E vão querer que a negritude tenha tudo isso? Não. Então, o Florestan Fernandes, ele nos traz isso. Ele nos traz que a velha ordem escravocrata racial que existia no Brasil, ela continua até os dias de hoje. Então, por isso que é muito importante nós notarmos que o desenvolvimento econômico passou do escambo para a escravidão, um ruralismo, uma urbanização e uma industrialização. Mas tudo isso aconteceu sem ter a participação da negritude. Não participamos das questões políticas, sociais, econômicas. Nos deixaram à margem, sempre à margem. E isso é um problema muito sério. Por isso, Florestan Fernandes nos traz o quê? A universalidade do ensino. Nós precisamos de um ensino para todos. Todos devem ter um ensino de qualidade. Por quê? Porque assim, nós estudando cada vez mais, conseguiremos entender essas estruturas racistas. Até porque a branquitude não nos quer em todos os espaços. Ela não nos quer em todos os espaços. Espaços esses que eles sempre ocuparam, mas que não nos deixam ocupar. Só que, ainda bem que nós somos resistência. Nós estamos ocupando. Porque o Brasil se deu como? Saiu do senhor colonial, daquele senhor escravocrata, e se tornou empresário. E aí a revolução burguesa que teve no Brasil favoreceu a quem? Somente a população branca. A população negra ficou de fora, de todas as decisões. Então, Florestan Fernandes vai ser decisivo para desconstruir esse mito. Não teve harmonia. Não foi legal a relação entre indígenas, a negritude e os brancos. Sempre foi conflituosa. E, principalmente, sempre foi uma relação de exploração da população negra. Por isso que a negritude esperava a liberdade a partir da abolição. Mas ela aconteceu? Essa liberdade, ela aconteceu? Por que os índices, hoje, aqui, século XXI, continuam tão altos? Por que a população negra, ela continua nas grandes periferias? Por quê? Porque não tivemos isso. Um ensino público universal. Não tivemos oportunidades. Não tivemos participação política. Para vocês terem uma ideia, em pleno século XXI, Curitiba, cidade a qual eu moro, acabaram de eleger uma, melhor, a primeira vereadora negra da cidade de Curitiba. Então, vejam o abismo social que existe. Que bom que estamos começando a eleger as mulheres negras, os homens negros. E precisamos eleger mais. Mas é fundamental compreender o que Florestan Fernandes diz. Precisamos de um ensino público universal para que essa diversidade seja representada, principalmente no âmbito político. Então, na nossa aula, nós vimos Desconstruindo a Democracia Racial em Florestan Fernandes. Desmistificando a Democracia, Sociedade Multiétnica, Desenvolvimento Econômico, Inexistência de um Ensino Público Universal, o Senhor Colonial, que é o empresário. E, principalmente, eu quero encerrar a aula com esta frase. Um povo educado não aceitaria as condições de miséria e desemprego como a que temos. Pensem nisso, gente. Um povo que é educado, um povo que tem oportunidade, não aceita tudo isso que nós estamos aceitando. Nenhum de nós pode morrer mais. Não podemos aceitar que a cada 23 minutos um corpo negro seja morto. Tirem uma foto desse quadro maravilhoso, reflitam, pensem. Porque todos nós precisamos mudar. Porque essa luta é de todos, é da branquitude, é minha, é de todos. Um grande beijo e até.